Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo, mas lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos à leitura da questão de hoje que diz assim, no Microsoft Office Word 2016, para diminuir o recuo de um parágrafo selecionado, o usuário pode acionar o botão e aí mostra aquele botão ali, está certo ou errado? Bem pessoal, para dar essas respostas vamos fazer o seguinte aqui, eu vou pegar o meu Word 2016, vou mostrar aí para vocês a imagem antes, que lá na guia página inicial nós temos um botão para diminuir recuo e um outro botão para aumentar recuo, isso dos parágrafos indicados ou dos parágrafos selecionados. Até mostro para vocês aqui, quando a gente entra na guia página inicial, tem um grupo chamado parágrafo e aqui eu super ampliei esses dois botões que merecem destaque para essa questão. Então esse botão que tem a seta apontando para a esquerda é o diminuir recuo e esse botão que tem a seta apontando para a direita é o aumentar recuo. Então lembra, o primeiro aqui é o diminuir recuo, seta apontando para a esquerda e o outro ao lado, o botão aumentar recuo com a seta apontando para a direita. Vamos ver isso na prática? Acompanha comigo aqui. Eu tenho um determinado parágrafo que eu acabei de selecionar e agora eu vou clicar então aqui na guia página inicial do Word e vou clicar no botão aumentar recuo, aquele que tem a seta apontando para a direita. Vamos fazer isso, vamos clicar aqui no botão aumentar recuo agora. Percebe que ele aumentou o recuo deste parágrafo que estava selecionado. Agora o que eu posso fazer é clicar nesse outro botão ao lado, que é o botão diminuir recuo, tem a seta apontando para a esquerda e aí percebe que ele diminuiu o recuo do parágrafo selecionado. Então nós temos o botão aumentar recuo, que aumenta o recuo do parágrafo e ao lado dele aqui, com a setinha apontando para a esquerda, é o botão diminuir recuo, que diminui o recuo do parágrafo selecionado. Outra coisa importante a saber é que cada vez que eu clicar no botão aumentar recuo ou clicar no botão diminuir recuo, por padrão ele vai aumentando ou diminuindo 1,25 centímetros, que é o padrão dele quando a gente usa o botão para aumentar ou diminuir esse recuo. Certo? Perfeito. Pessoal, vem comigo então, vamos analisar a questão. A questão diz assim, no Microsoft Office Word 2016, para diminuir o recuo de um parágrafo selecionado, o usuário pode acionar o botão e ele mostra esse botão aqui. Certo ou errado? Está errado. Por que, professor? Porque esse aqui é o botão que permite aumentar recuo. O botão para diminuir recuo tem a seta apontando para a esquerda. Esse botão que tem a seta apontando para a direita é o aumentar recuo. Para essa questão estar certa, ele teria que ter dito no Microsoft Office Word 2016, para aumentar o recuo de um parágrafo selecionado, o usuário pode acionar esse botão. Não para diminuir, porque o nome desse botão é aumentar recuo. Diferente daquele que tem a seta para a esquerda, que aí sim é o botão diminuir recuo. Vocês veem que essa questão é um detalhe que a gente não pode esquecer para a prova. Porque, ah, professor, mas aí tem que pensar em todos os botões. Tem alguns botões, pessoal, que são bem mais famosos nas provas de concurso, como negrito, itálico, sublinhado, taxado, subscrito, sobrescrito, e também os de alinhamento e também os de recuo. Então, é obrigação para quem está estudando para provas de concurso, que está lá descrito que pode cair questões do Word 2016, nesse caso, e de outras versões, é obrigação a gente entender qual botão usamos para diminuir recuo e qual botão usamos para aumentar recuo. Isso é muito importante aí para a prova. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!